Oi, gente, hein? Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu fui no parque de exposição aqui da minha cidade, que é um lugar lá, é tipo um Aras, né? Que tem, aí uma vez no ano tem um evento que se chama, é do cavalo marchador. Aí vai aqueles cavalos, ano passado eu mostrei pra vocês aqueles cavalos com trança, bem bonitão. Só que esse ano eu fui no último dia e eu já fui por volta do horário do almoço e os cavalos já tinham ido embora, mas tinha lá os bichinhos, tinha a música ao vivo, foi eu, o marido e o meu caçula. Meu caçula andou de cavalinho, lembra que ano passado ele andou num pôneizinho, hoje, esse ano ele andou num cavalinho maior. E aí eu filmei um pouquinho lá, mas foi bem pouquinho de cada coisa e eu vou botar o vídeo aí pra vocês. Aí tem uma, é... Onde estava lá com música ao vivo, né? Claro, não posso deixar o áudio, né? Aí eu filmei alguns takes lá pro Instagram, quem me acompanha viu ao vivo lá no Instagram. Isso já tem duas semanas que a gente foi lá. Não tô lembrando a data certa, mas foi agora pro final de abril que teve esse festival, né? Então foi quinta, sexta e sábado, domingo. Porém, eu só pus ir no domingo, que foi o último dia. Mas eu gravei um pouco dos bichinhos e foi muito legal, tiramos umas fotos bem legais. E eu quero botar aí pra vocês esse vídeo, quero que você me acompanhe até o final. Não pula o vídeo, não pula os anúncios, me ajuda aí, deixa o joinha pra mim, ó. E vamos fortalecer a nossa amizade. É isso aí, acompanha o vídeo comigo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que lugar bonito, cheio de árvores. Olha que bonito. Ô, Glória, que lugar bonito. Ó. Muito bom. Opa. O que, Davi? Ai, que linda. Olha, gente, o pessoal tá tirando foto com o bichinho. Que lindo, olha. Que legal. Ó, tem ganso, tem pavão. Olha que linda. Será que ela vai ter risco? Ó, foi lindo. Ó, ele ama. Agora ela abaixou. Vou beber água. Aqui, Davi. Ali dentro da vasilha. Ali. Ficou com o caô dentro da vasilha. Que lindo. Olha os bichos. Olha os bichinhos. Gente, da cidade é uma bossa quando vê bicho. Olha que lindo, Davi. Que lindo, Davi. Segura, Davi. Segura. Segura. Dá tchau, hein, Davi. Ó. Segura. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto